Aí a gente dá o sinal, olha isso galera Pessoal doido Fala pessoal do canal Robs por aí, sou o Eduardo E estou iniciando aqui mais um vlog, tá? Esse vlog é um pouquinho esporádico, não estava nada programado O pessoal decidiu agora à tarde, adivinha? Estou indo atrás da carreta Ford Cargo que está rodando aqui em Patinga hoje Sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020, tá? Então estou indo lá para o Bom Jardim, a praça principal dessa rota E acompanha aí os nossos vídeos exclusivos, ângulos exclusivos, beleza? Agora entramos aqui perto do Bom Jardim Eu rapidamente fiz um... improvisei lá um post falando do ao vivo que a gente vai fazer aqui no canal agora, né? E rapidamente o pessoal que curte a tarde aqui em Patinga Sempre vai e comparece onde ela está rodando e tal E hoje eu acho que não vai ser diferente Vamos tentar fazer... extrair o máximo Estou indo de carro, eu pensei em ir de moto Para fazer alguns ângulos diferentes é mais fácil de moto, né? Mas eu vou te caro porque eu vou fazer um vídeo que vocês tanto pedem também Que é o retorno da carreta para a garagem Então nós vamos fazer isso, tá? Beleza? Então, obrigado aí por acompanhar a gente Em cada vídeo que a gente posta, por cada comentário Nas lives Obrigado aí pelos 10 mil inscritos que a gente já chegou Graças a Deus e graças a vocês Toda cor que a gente vê é diferente A gente pensa... carreta, carreta, carreta Tem um tempinho que a gente não faz essa rota do Bom Jardim Acho que a última vez foi com a carreta do Lulu Que estreou aqui Vamos lá Essa rota é uma das mais antigas Que a Tarte fez, né? Todas as rotas aqui A maioria, pelo menos, foi ela Foi eles que abriram Todas as praças aqui na cidade, né? Tanto que Em alguns anos Eles deixaram sempre 12 carretas rodavam aqui na cidade Na sexta-feira, por exemplo Era Caravelas e De Bom Jardim O chatão Matrix Era Caravelas E aqui era Jacaré E agora mudou, né? Eles deixaram de rodar Frequentemente Não rodam, né? Regularmente Toda semana Ou todo mês Mas de vez em quando Pra testar alguma coisa na carreta Ou pra... Mesmo tá parado aqui Esperando algum alvará Em outra cidade Eles vão e rodam aqui Chegando aqui na praça Não sei se ela tá aqui Eu acho que não Ela tá No meio da rota Mas tem outra aqui Que é Megatron Megatron tá aqui já Será que vamos ter Telecatch? TASD Forte cargo Versus Megatron Então Vou tentar fazer a melhor Experiência possível Pra vocês aí Do canal E eu vou pegar ela aqui Na esquina Como eu fazia Alguns anos atrás Vou esperar na esquina E dar o sinal E entrar nela Daqui a pouquinho Ela tá chegando aqui Assim eu espero Aí Aquela emoção Quando você vai apontando Lá embaixo Aquele tanto de LED E o som Sem contar que eu fiquei Quase uma hora Esperando aqui Mas agora Já chegou Eita Os LEDs Tá bem feito Nem parece a pote Aí a gente Dá o sinal Olha isso Galera Pessoal doido Qual é? Qual é? Vamos entrando Vamos entrando E o pessoal Alegre aqui Dançando E aí Como é a sensação Vamos rodar aqui Bota a cara Bota a cara Bota a cara A festa é nossa Nossa Aí mano E aí ó Essa roda Essa roda Também tá diferente Tá indo lá No Parque Panema Galera E olha só Já tá carregando Aqui ó E aí Vamos carregar Vamos encher Esse trem E aí E aí E aí E aí E aí Na praça O que eu quero ver é fazer produções musicais igual eles DJ Vitor e DJ Dovinha Vitor e DJ Vitor e DJ Dovinha 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 Atenção 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 O que é isso? 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 O que é isso?